Bom dia, Goiânia! Bom dia, Goiás! 2014 vai ser lindo, espetacular pra cada cliente que comprou e não comprou da Gilei Multimarcas. Também pode ligar agora, fazer financiamento rápido e fácil. 3229-0044, financiar em 24, 36, 48 e até 60 meses. Novo e carro zero! O Gilei tem pra você esse gol, zero quilômetro, só 25.990. É o G6, é só ligar agora no 3229-0044. E eu também tenho um gol. Gente, olha só esse gol 2011 com ar-condicionado, hein? Esse carro, entrada, mais parcelas de 499 reais por mês. Um gol, quatro portas, completo, 499 reais por mês. E eu tenho um gol também em 2011. Esse carro, só 2.990 de entrada. O restante, em até 60 meses. Pode ligar agora, plantão na Gilei Multimarcas, 3229-0044. E quem tem problema no Corsa, olha esse Corsa Sedan GL, completo. A direção, o vídeo estava 2012, entrada, mais 48 parcelas de 499 reais por mês. É só ligar, vender, trocar, conseguir na Gilei Multimarcas. Venha correndo pra cá!